Oi pessoal! Oi! Depois de toda essa aventura, pela liberdade, conhecendo lojinhas, restaurantes, comidinhas, coisa que eu nunca tinha comido na minha vida, gente! Você gostou, Letícia? Eu gostei! Então, eu confesso que o tempero da comida japonesa ainda assim não é o meu preferido, não. Mas o... eu não sei como que fala o nome da comida que eu comi, mas era um frango empanado e eu gostei. Foi bem gostosinho. E os doces? Os docinhos. Os docinhos estão aprovados também. Agora a gente vai mostrar as nossas poucas comprinhas, mas nem por isso pouco valorosas. Mas as nossas poucas comprinhas na liberdade. Vamos lá? Tem uma lojinha que, na verdade, parece uma barraquinha de... de camelo. que fica lá no bairro da liberdade, numa rua que chama Américo Campos, chama Japan Society. É uma lojinha, assim, de camiseta de anime. Né, Letícia? Tem vários? Vários. O que que você viu lá? Estilo de anime. Ó, eu vi o Totoro, que é de um filme animado no estilo de anime japonês. Eu vi a Sakura, do Cardcaptor Sakura, que é um anime, mangá. Eu vi a Rato Unimico, de Vocaloid. Isso. Eu vi o Kaneki, de Tóquio Gol, também. Então tem muita coisa nessa lojinha, assim. O que eu gostei muito foi a qualidade da malha. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei nessa lojinha. Eu comprei duas camisetas apenas, que foi uma pra Letícia, que ela escolheu, e uma pra Marina. Essa daqui, ó, olha que bonitinha. Ai, que fofo. Gente, o panda são comidinhas. Olha, pandas de comidinhas. Tem sorvete, tem anigiri, tem caputino, tem taco. Se não me engano, acho que custou 53, 54 reais, cada uma das camisetinhas. A da Marina, olha que coisinha mais fofa. Gatinhos. De gatinhos, que a Marina é apaixonada por gatinhos. Subarashii. Subarashii. Muito fofo, né? Então essa lojinha eu super recomendo. A moça é atenciosa, eles aceitam cartão. E lá no fundo, se você continuar seguindo, tem um restaurante. A gente não entrou nesse lugar, não. A rua é meio esquisitinha, mas a lojinha tem muita opção de estampa de camiseta de anime. A gente almoçou num restaurante, né, que vocês viram aí no vídeo, que chama... Porque Sim. É, porque sim. Porque só dessa forma pra comer num lugar que você espera 20 mesas, mais de uma hora pra poder comer. Enfim, mas assim, muito legal. No vídeo vocês viram o que a gente achou do lugar, a comida legal também. Muito típico japonês, pra quem gosta de coisa japonesa original mesmo, a gente recomenda. E saindo desse restaurante, que fica na Tomás Gonzaga, a gente viu uma papelaria. O nome da papelaria é Raikai, que fica na Tomás Gonzaga também. E eles têm até rede social, tem Instagram, Facebook, tem site e tem muita coisa fofa pra quem gosta de itens de papelaria. Eu comprei lá essas canetinhas pra minha filha, pra Marina, que são do estilo... Do estilo de Copic. Isso, que é pra quem faz desenho, né? Eu colori. Olha. E aqui essas são as cores. Como ela não tem nenhuma com cor de pele, eu comprei essas aqui e um tom rosado. Isso. E um tom rosado. Foi R$6,50 cada uma dessas canetinhas. Olha, lá também tinha outras coisas muito fofas, que eu comprei uma pra mim e uma pra cada uma das meninas. Ó, canetinhas fofas de ponta fina. Essa daqui eu comprei pra Marina de Cupcake. Não lembro o preço disso, você lembra? Não. Ah, acho que é na faixa de R$12,00, né? Será que é isso tudo? Não lembro. Mas é uns R$10,00. E é o mesmo preço dessas aqui, ó. Eu acho que foi R$12,00. Eu tenho quase certeza que foi isso, ó. A Letícia quis esse unicórnio. Ó, que inédito. E eu fiquei com essa aqui de Flamínio. Flamínio. Ai. O que mais que nós compramos? Lá. Ah, essa aqui tem o preço, ó. Letícia quis esse conjuntinho de canetinhas. Letinhas coloídas. Olha que fofo. Que custou R$17,50. Vem seis canetinhas. Eu comprei uma lapiseira pra mim, que foi, acho que, seis, sete reais. Não sei. Porque eu tava precisando de uma lapiseira e eu achei essa aqui simplesmente muito, muito fofa. E lá a gente também comprou dois colarzinhos do BT21, que é a linha de esses bichinhos fofinhos do BTS. Do BTS. Eu achei muito fofo. Comprei um pra Marina e um pra Letícia. Custou R$10,50 cada um desses colarzinhos. Essas foram as compras da papelaria. Então essas foram as compras da papelaria. Depois a gente foi... No mini shop. Num mini shopping que chama Soul Go. Gente, fala shopping, mas você não pensa que é shopping não, tá? É tipo... Aquelas shoppings da 25 de março. É a mesma coisa. Né? Então é um lugar cheio de lojinha encostada na outra. Nesse lugar que chama Soul Go Shopping. Que é na rua Galvão Bueno, número 40. Lá tem uma infinidade de coisas. Pra... Quem gosta de K-pop. Pra quem gosta de anime. Nossa, tinha muita coisa. Tem de tudo nesse lugar. Tinha blusa. Tinha saia. Tinha moletom. É. Tinha... Tinha... Ela é uma meia 5 oitavos. Então ela vai ficar dessa forma aqui. Então ela vai ficar dessa forma aqui. Nas pernas. E ela foi 50 reais. E... Essa daqui... Pra quem assistiu o filme... Como eu era antes de você. Como eu era antes de você. Vai se lembrar disso. Né? Eu comprei essa daqui pra Marina. Que com certeza ela vai curtir bastante. Então foi 50 reais cada uma dessas meias. Não é barato. Mas são meias que vêm direto da China. Eu acho. Da China. É. E não se acha em todo lugar. É. Lá nesse Soul Go. A Letícia quase surtou. Quando finalmente ela encontrou uma lojinha. Que vende os álbuns de K-pop. Que ela tanto ama. Agora é sua vez de apresentar. A câmera é toda sua. Vamos por ordem aqui. Primeiramente eu comprei o álbum Bad Boy de Red Velvet. Que foi o penúltimo álbum que elas lançaram. Porque agora elas fizeram um comeback novo aí. De verão. Aí vem. Né? Dentro desse coisinha. Aí vem o CD. E o photobook delas. Cheio de fotos lindas. É. E assim. Esses álbuns não são nada baratos. Eles custam na faixa de 180 reais cada álbum. Tá? Isso é uma obra de arte. Que vem com CD. Com o photobook. Uma obra de arte. É. Todos eles também sempre vêm com o card aleatório. De algum dos membros do grupo. Eu também comprei o Cherry Bomb de NCT. O famoso grupo de 18 meninos. É o Cherry Bomb. Ele é da Unity do NCT 127. Ele é assim. Todo coloridinho. Bem rosinho. Eu só sei que são grupos de K-pop. Que a maioria das músicas eu gosto. Isso que ela tá falando eu não entendi nada. Pra mim é grego. K-popers entenderam. Isso. E que é muito colorido. E muito bonito. Muito bonito. Eu também comprei esse álbum. É o Blooming Days. Do Exo CBX. A Unity do Exo. Que tem o Tian, o Xiumin e o Beqian. Olha que coisa fofa. Cai. Todos os álbuns vêm sempre o CD, o photobook, o card e o cupom de desconto inútil, já que eu não moro na Coreia. Eu comprei o meu primeiro álbum do BTS. Sim, BTS. Os bolinhos mais fofos da Coreia. Eu comprei o Love Yourself. O primeiro Love Yourself, que é o Her, que é o branquinho, bonitinho. Que eles lançaram no passado, que tem DNA. Eu comprei a versão E, que tem quatro versões. Nossa. O que isso significa? Cada versão vem o quê? Vem um tipo de foto diferente. Porque eles fizeram quatro books diferentes. Aí o Eve é o das fotos no fliperama. Hum, muito lindo. Aí vem o CD. Vem o card, vem o photobook. Isso. E como o Love Yourself tem todos aqueles conceitos doidos que eu não entendo. Tem as notas que tem a ver com os MVs. Uma pena, não sei ler coreano, então eu não entendo. Card. Do... Tchanku. Tchanku. Essa é a primeira vez que eu ganhei de um bias meu. Porque toda vez eu vendo os meus... Diz que não é bias. Que fofo. Eu também adorei que foi do Tchanku. Porque... Eu... Também é o meu preferido. Então, lá nessa lojinha foi... Ah, além disso, nessa lojinha também vende funkos. Funkos. Sim, funkos. Sim, funkos. E olha só. Comprei esse funko pra decorar o quartinho da Marina, porque ela é, né, simplesmente como eu, viciada em Harry Potter. E esse aqui é da coleção do quarto ano de Harry Potter, que é o... É o Carlos de Fogo. Carlos de Fogo. Olha que fofinho. E... Na promoção, pago em dinheiro, foi 90 reais. Que promoção incrível, né? Funkos. Ai, ai. Foram feitos pra levar a gente a falência. Então, depois de ir em todas essas lojinhas, a gente foi em umas lojas de cosméticos. Tem a Ikezaki, que eu fui. Só que a loja não é a maior Ikezaki, daqui de São Paulo, que eu sei que é uma loja grande. Algumas marcas como Ruby Rose e Louis Ance não tinham lá. E, assim, só olhei a loja. Vocês devem ter visto aí, mostrei geralzão, mas não comprei nada, não. E depois fui numa loja, uma loja que se chama Loretta Cosméticos. Bonitona, diferente, né, Letícia? Sim, parece chique. É, a Letícia achou ela muito chique, essa loja. E a gente entrou, tinha muitas coisas, algumas marcas conhecidas, algumas marcas diferentes. Tinha, por exemplo, os pincéis da Miss Friend, maravilhosos, né? Tinha muita coisa bacana. Mas como eu não fui lá pra comprar, fui só pra conhecer, Acabei só comprando algumas coisas, tipo, piranha, que tava muito baratinho, R$3,50, R$4,00 cada uma, porque as minhas todas quebraram. E a única coisa diferente que a gente comprou lá foi pra Lelê. Olha só, condicionador colorido, salamandra mexicana. Rose gold. Eu nunca ouvi falar disso, mas achei bem interessante, porque a proposta aqui é exatamente fazer durar mais os cabelos coloridos. O cabelo da Lelê eu pintei novamente de rosa esse final de semana, pra gente vir pro show. E aqui ele promete manter por mais tempo esse cabelo colorido com este condicionador, que é rosa. E a gente vai testar. Ele custou R$27,90. E a gente vai testar. Se a gente achar que vale a pena, a gente pode até fazer uma resenha disso, né, Lelê? Já. Essas foram as nossas comprinhas na Liberdade, e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!